Eu Parabéns, são cinquenta anos Da mais pura tradição do carnaval Paulistano. Vai, Nenê! Quem é da São Paulo? Boa! Boa, olha! Que sempre é toda a tua! Felicidade é aqui Nenê vai avalar, vai sacudir São Paulo, curtir Cultural É festa, minha vida é carnaval Felicidade é aqui Nenê vai avalar, vai sacudir São Paulo, curtir Cultural É festa, minha vida é carnaval Voando, voando Sobre o manto, a doce do céu Descute na doce do pé Esta fantasia E a águia no cincuenta e mario Vem me dublar esse cenário Nascendo na cidade e poesia Amor, não chora Vou partir Sou imigrante, retirante Vou em busca do meu sonho Concei Amor, amor Amor, não chora Vou partir Sou imigrante, retirante Vou em busca do meu sonho Concei De braços abertos A cidade me arrumou Imensa me assustou Tão feia, tão bela Deus abençoou Operários Malandros Malandros E artistas Teu contraste Eu vi, eu vi E venci Alô, alô Alô, alô Minha gente Gente boa Me apaixonei pela terra Na garoa Alô, alô Minha gente Gente boa Me apaixonei pela terra Na garoa Te amo Te amo Ó Pauliceia desmaiada Que se enxerava Nas luzes da revolta Teu batiz A noite Essa cidade que não para Mostrando a cara O gosto verde desse país Felicidade é aqui Vem, vem, vai, a, vala Mas tá contigo São Paulo Mutip cultural E a vida é carnaval Felicidade é aqui Vem, vem, vai, a, vala Mas tá contigo São Paulo Mutip cultural E a vida é carnaval Eu amo Eu amo Eu amo Amor do céu, escondidando o branco velho, cresce a fantasia E a águia no cinto é cenário, vem me tocar esse cenário A filha do nosso cilá que é poesia, amor não chora Não, não, vou partir, sou imigrante, retirante, vou em busca do meu sonho Concei, amor, 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 amor não chora Não, não, vou partir, sou imigrante, retirante, vou em busca do meu sonho Concei, amor, que braço, sabe, pois a cidade já E quem sabe a sepô, não, 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 Deus abençoou, morrerá É o que faz teu contraste, eu, que eu, que eu te vim Alô, 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 alô minha gente, gente boa, me apaixonei pela terra da garota Alô, 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 alô minha gente, gente boa, me apaixonei pela terra da garota Te amo, te amo, ó pôr howl, allô, Alô, pista de herói,但 Vicinata Das luzes, da revolta, eu mati A dor, a dor, se não Essa cidade que não para O gosto é uma cara O gosto é um peito e se vai